Esse é o DJ Dolin e o Leozinho da Zona Sul E pra quem tá recalcado, vai tomar no Ela terminou o namoro só porque deu um perdido Ela terminou o namoro porque saiu com os amigos Sabe o que o Dolin falou? Sabe o que o Leozinho falou? Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo E o pior que ela sabe, que o Leozinho é envolvido E o pior que ela sabe, que o Dolin é envolvido Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Qualquer brabo conhecido aonde vai Sempre tem uma criança que chama ele de pai Não é o catra, mas tu sabe como é Vai, tá cheio de herdeiro, tem pra mais de 10 mulheres Que isso DJ, que putaria é essa? Primeiro tu come uma, depois tu come a colega Ele bota na checa, ele soca na checa Ele bota na checa, ele soca na checa Ele bota na checa, na checa, ele soca na checa Ele bota na checa, na checa, ele soca na checa Ele bota na checa, na checa, na checa Ele bota na checa, ele soca na checa Ele bota na checa, ele soca na checa, ele soca na checa Eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona Ela terminou o namoro só porque deu um perdido Ela terminou o namoro porque saiu com os amigos Sabe o que o Dolin falou, sabe o que o Leozinho falou Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo E o pior que ela sabe, que o Leozinho é envolvido E o pior que ela sabe, que o Dolin é envolvido Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Ele é brabo, conhecido aonde vai Sempre tem uma criança que chama ele de pai Não é o catra, mas tu sabe como é Vai, tá cheio de herdeiro, tem pra mais de dez mulher Que isso DJ, que putaria é essa? Primeiro tu come uma, depois tu come a colega Ele bota na checa, ele soca na checa Quando o bote mandar, você sobe, você desce Quando o bote mandar, você sobe, você desce Nossa, Rosana, cheira, nossa, Rosana, cheira Nossa, Rosana, cheira, é com o chefe Droidona de balonzada Faz tudo que a tropa pede Se ela tiver carita nós aperta balançada Droga, droga, a lapar é seu cu tchado Droga, droga, a lapar é seu cu tchado Eu tô chapa, eu tô loucona, eu tô chapa, eu tô loucona Eu tô chapa, eu tô loucona, eu tô loucona Tô na onda da maconha Tô na onda sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda, na maconha Tchau